Música Ai que legal! We are flying! Dá prazer então! Ah, vocês já tiveram tanta chance! Olha o smell! Nossa, que delícia! Gente, tá cheirando. Nossa, que show, vai. Parece que a Maiana vai cair no rio. Nossa, muito show. Cheira. Cheirando mais. Que lindo. Só não. Vai, que lindo. Olha o pezinho, galera. Nossa, muito show. Olha o pezinho. Olha o pezinho, galera. Não dá pra ver. Não dá? Não. Ai, que lindo. Andei, vim. Stop like sitting. Olha o pezinho. Olha o pezinho. Que lindo. Beautiful! Uh! Uh! O que é lindo? A caçoeira. A perna, menina. Mas que lindo. A comida. Onde? O chão. Ai, legal. Eu animo. Por céu! Eu animo. O que é lindo? Legal. A árvore vai bem-vinda. Olha, tem um check-up da aranha. A aranha. Gente, eu tô assistindo a aranha. Aranha! Parece que vai cair, né? Nossa, que delícia. Muito doido. Technology! É! O copo deserto. Pequeno! A árvore calcou! Uhul! 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 Láquí é o mérito! Tchau! 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 Eu quero! Eu quero! Eu quer! Aqui eu quero! Ah, que lindo! Ah, que lindo! Ah, que lindo! É isso aí!